O presidente Mário Uldebrandi recebeu na semana passada representantes da mesa diretora da Câmara de Criciúma. A visita dos vereadores tinha como objetivo conhecer a estrutura e ações do Legislativo Blumenauense. Nós viemos conhecer a Câmara de Vereadores de Blumenau, que está num estágio muito mais avançado que a nossa em Criciúma. E tem alguns projetos que nós gostaríamos muito de implantar no município de Criciúma, na Câmara de Vereadores, para estreitar essa relação cidadão e vereador, e Câmara de Vereadores, a instituição. E esses projetos aqui já estão num estágio muito avançado. Então nós viemos fazer uma troca de experiências. Por exemplo, o vereador Mirim vai para o 16º ano e nós queremos implantar em Criciúma também o vereador Mirim, na formação de novos líderes, na aproximação com a comunidade, com as escolas da rede municipal principalmente. A vereadora Camila Nascimento lembra que a ideia da Câmara Mirim no Parlamento de Criciúma é antiga e deve ser implantada ainda esse ano. Esse projeto já existe em Criciúma, na verdade, mas nunca foi implantado, só existe a lei no papel. E a gente fez uma pesquisa no Estado e viu que Blumenau é referência, até pelo tempo que foi implantado aqui, em 1999, e tem até hoje, e nunca foi interrompido, isso que chama atenção, porque geralmente trocam os presidentes e os projetos são interrompidos. Aqui em Blumenau não, segue por 15 anos, então por isso a nossa visita aqui, para a gente, na verdade, as ideias, quando são boas, elas precisam ser copiadas. Então essa é a nossa intenção, conhecer o processo e implantar, é claro, nos moldes e realidades de Criciúma. Ricardo Fabris adiantou que pretende implantar a TV Legislativa em Criciúma e ainda fortalecer a Escola do Legislativo, projetos já consolidados na Câmara de Blumenau. Precisamos fazer uma reformulação já na arrancada e aqui eu sei que também tem uma experiência que é nova, mas tem alguns processos que nós não implantamos lá e a gente gostaria de conhecer aqui essa experiência. E também a questão do trabalho de vocês, da TV, que nós temos a possibilidade em Criciúma também de instalarmos esse projeto e a gente quer conhecer melhor, para a gente também chegar num estágio onde está a Câmara de Vereadores de Blumenau. Por isso essa troca de experiência, essa visita aqui em Blumenau hoje. O presidente Mário Uldebrand disponibilizou profissionais de Blumenau para ajudar no que for necessário e destacou os projetos que são referência para o Estado e o país, como o programa Câmara Mirim, o vereador vai à escola. Isso se faz por história, a história que traz a referência, a qualidade do trabalho que é desenvolvido em Blumenau tem sido referência em vários espaços. Eu pude testemunhar isso enquanto eu fui secretário de assistência social durante oito anos. Blumenau era referência e continua sendo referência e outras cidades têm sido vindo copiar essas informações. E agora nós podemos também complementar e levar informações para uma cidade como Criciúma, o nosso trabalho aqui no Legislativo. Isso muito nos deixa felizes e nos honra. Obrigado.